Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais vídeo aqui Juntai pensando que vocês podem estar aí fechando aplicativos em segundo plano aí no seu Moto de Macro, certo? Então vamos lá Essa função serve aí pra quando, por exemplo, você tá abrindo ali o seu Facebook, seu Instagram E ele tende a não abrir Você pode estar fechando aí pelo segundo plano e abrindo de novo aí Que resolve até muitos problemas, certo? Por exemplo, vou estar abrindo aqui a Play Store A Play Store não carregou, eu posso estar fechando ela aqui E abrindo ela de novo e ela vai estar aí até talvez abrindo de vez, certo? Você pode estar fazendo isso quando tiver um bug, quando travar alguma coisa Por exemplo, muitas das vezes você tá ali jogando algum jogo e ele trava Você já fecha ele pro segundo plano e depois entra de novo e o jogo tá voltando ao normal Mas aí você pode estar aqui, por exemplo, abrindo Você vai estar clicando nesse quadradinho aqui no seu Moto de Macro Vai estar abrindo aqui o segundo plano e você pode estar fechando E depois você vai estar clicando pra abrir de novo E vai estar aí voltando tudo ao normal, certo? Muitas das vezes você entra ali no seu Facebook mesmo Aí ele dá uma travada, você pode estar apertando aqui Subindo e pronto, vai estar consertando aí E talvez até voltando aqui, por exemplo, entrei no Facebook aqui Vou entrar aqui no Facebook Aí eu fui... Opa Vou estar entrando ali no Facebook Que no caso não tá abrindo porque tem que atualizar ele Mas caso você fizesse isso, ele não tivesse ali abrindo Você só fechava ele no segundo plano e depois abria ele de novo, certo? Mas é isso, eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Até a próxima, valeu, fui!